Você já foi a Bahia, nega? Lá tem vatapá, lá tem garuru, lá tem munguzá, se quiser sambar, na fachada dos soprados, da velha São Salvador, as lembranças da donzelas, do tempo do imperador, tudo, tudo na Bahia, faz a gente querer bem, a Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai é bovinha, nega? Nunca mais quer votar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Lá tem vatapá, lá tem garuru, lá tem munguzá, se quiser sambar, na fachada dos soprados, da velha São Salvador, as lembranças da donzelas, do tempo do imperador, tudo, tudo na Bahia, faz a gente querer bem, a Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi a Bahia, nega não? Então vá! Tchau! 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 Obrigado.